Vai vir aí o ômega no rebaixados Elite Brasil, é isso que a gente vai ver nesse vídeo rapaziada Mano, eu coloquei aí 4 novos carros aí na minha versão do rebaixados Elite Brasil 4 novos carros aí antigos e populares, carros que vocês andam pedindo aí pra vir pro jogo né mano Carros inclusive que não são esportivos, certo mano? Carros aí mais basicãos aí Por que você tá fazendo esse vídeo Nelson? Recentemente aí né mano Teve algumas votações aí mano e gerou algumas polêmicas aqui no rebaixado Elite Brasil né mano Alguns inscritos aí, alguns jogadores aí do jogo né mano Não gostaram aí mano de alguns carros que vieram pro jogo, que ganham votação e tudo mais Sendo que foi tudo democraticamente né, bem feito né mano A votação foi bem democrática, vamos dizer assim né mano As votações foram bem democráticas né mano E aí veio aí a Dodge Ram, a Hilux ganhou a votação também, vai tá chegando A BMW 320 ganhou a votação, vai tá chegando também E aí a galera ficou comentando Ah mano, o rebaixado é um jogo de carros rebaixado e vindo esses carros, nada a ver e tudo mais né mano Inclusive até o SEB Games fez uma votaçãozinha aí mano Pra na próxima votação só vir carro não esportivo, tá ligado? Pro jogo mano, não vai ter carros esportivos na próxima votação se eu não me engano, tá ligado? E pensando nisso mano, eu tinha postado uma foto no Discord né mano Dos quatro carros aí mano, que tinha mais votos aí na última votação né mano E aí um carinha comentou lá Ah mano, eu preferia que viesse o Marea, o Astra, o Omega e se eu não me engano o Vectra, tá ligado? Ele falou desses quatro carros E mano, pensando nisso aí, eu decidi fazer um vídeo inspirado na ideia dele Acho que foi o Wesley que comentou isso E mano, tá aí, apresento pra vocês aí mano, quatro carros aí que eu adicionei aí na minha versão do rebaixado Elite Brasil mano Vamo pra lá que eu vou tá mostrando pra vocês, abençoado Bom rapaziada, eu já tô aqui mano, na minha versão do rebaixado Elite Brasil né mano E mano, já tá aqui a primeira nave mano, tá aqui dentro da oficina do Reb, tá ligado? Primeiro carro aí mano, popular aí né mano, que eu acho que vocês curtiriam demais Eu também curtiria demais se viesse no jogo né mano E vocês já tão vendo a frentezinha dele aí mano Quem já sabe que carro é esse mano? Deixa aí nos comentários, só pela frente mano Tá fácil né rapaziada, tá muito fácil mano de saber que carro é esse, tá ligado? Agora eu vou mostrar pra vocês agora ó Para mano, é nada mais nada menos do que um Voyage rapaziada É isso mesmo mano, é um Voyage aí ó, bem bacana Não sei qual é o ano desse Voyage, tá ligado? Mas eu sei que ele é muito top, tá ligado mano? Olha o bichão aí ó Mano, um Voyage com as Orbital, fica a coisa mais linda, tá ligado? E lá no Reb já tem a Orbital Mano, seria o casamento perfeito né rapaziada? Seria o casamento perfeito aí mano Daí da Voyage aí com as Orbital né mano? Olha os banquinhos meio deitados aqui, tá ligado? Mano, aí ó mano É caro Segura rapaziada, que da hora Sensacional aí, internazinha Tá meio bugada né? Mas mano, tá top esse carro rapaziada Tá muito top aí ó Voyage aí ó, de manobras Top demais Esse é o primeiro carro aí rapaziada Que é popular aí né mano Que eu acho que custe Eu quero que vocês deixem nos comentários Né mano E que eu gostaria também que viesse no jogo né mano Eu não sou contra os carros esportivos não mano Qualquer carro que vier pro jogo pra mim tá ótimo Beleza? Abençoados E olha aí mano Esse é o primeiro carro Se vocês gostaram, deixem nos comentários Tá ligado? E no final a gente vai fazer uma mini votaçãozinha Tá ligado? Mini votação Pra ver qual desses carros vocês gostariam que viesse pro jogo E mano, sem mais enrolação Vamos pro próximo carro Bom rapaziada, em segundo lugar mano Tá ali mano, ele Que de longe parece até que é um e trinta né velho Mas na verdade rapaziada Na verdade, na verdade É um super, hiper, mega Vectra rapaziada Só que ele tá quebrado aí o para-choque dele né mano Acabei batendo aí Na hora que eu fui entrar ali né mano Vou ter que arrumar o para-choque do Vectra mano Olha aí mano Até aqui nós é bração né rapaziada Olha a situação do Vectra aí rapaziada Se liga que louco mano Vectrão aí Todo amassado, tá ligado? Na frente aí mano Dá uma atenção que da hora Rapaziada, olha aí Sensacional velho Olha aí a traseira também um pouco bagaçadazinha né Passo, porta, pá Aí ó Tudo mano Bem sensacional, tá ligado? Segura que da hora aí O Vectra inteiro aí mano Muito top esse Vectra Tá ligado? A pessoa tá destruído Mas mano Se viesse pro Reb Rapaziada Eu preferia mano A versão Sedan Tá ligado? Eu acho que a versão Sedan É muito linda, tá ligado? Muito braba mesmo E era mais top do que essa versão aqui velho Essa versão eu acho meio sem graça Essa traseira dela aí Eu acho fria demais velho Mas a frente eu acho sensacional Tá ligado? Então se viesse o Sedan aí Nossa ia ser louco né mano Aí o Vectrão destruído Cê é louco mano A situação do Vectra rapaziada O Voyage tá lindão E o Vectra todo bagaçado mano Mas é isso mano Bora ver se a interna dele Tá da horinha aqui É, tá mais ou menos a interna dele né velho Tá lá essas coisas não Mas tá aí rapaziada Vectrão Bom rapaziada Esse carro aqui mano Vou dar uma dica pra vocês mano Ele tá aí no seu habitat natural Tá ligado? Deixa eu ver se dá pra ver um pedacinho dele ali velho Deixa eu ver, deixa eu ver Ué sumiu será o carro velho? Será que ele sumiu? Será? Ah não tá ali mano Uma dica mano Esse carro aí Tá no seu habitat natural Tá ligado? Bem só Ele tá na sua casa aí Esse carro tá no seu habitat natural aí Quero ver quem é que vai adivinhar Qual é esse carro mano O lugar preferido dele É aqui na oficina Tá ligado? Ó mano Vou mostrar aqui só a traseira dele Pra vocês ó mano Ó Ó a traseira do bichão aí Ó da lenda mano Ó aí a traseira da lenda rapaziada Ó a traseira da lenda rapaziada Ó pela traseira vocês vão ver aí mano Que é o Fiat O Fiat Marea né rapaziada O Fiat Marea Só que isso aqui é uma versão diferente né mano O Marea tem umas traseiras diferentes né velho Tem uns farol dele é diferente tá ligado? Isso aqui é do Zeo Mod Tá ligado? Esse Mareazão aí ó Mas olha aí é um Marea mesmo né Um Marea né rapaziada Deixa aí nos comentários né Isso aqui é um Marea né Pelo amor de Deus velho Se não for Mas deve ser um modelo aí diferente tá ligado? Porque o Marea que eu conheço A traseira é diferente né rapaziada Não é desse jeito aqui não Os farols traseiros tá ligado? Mas tá aí rapaziada O Mareazão já pensou mano Pra fazer um vídeo da real louco aí velho Do carro na oficina Pá ó Tem até os pedaizinhos de embreagem aí ó Pá Bonitinho Rebaixadão Teto panorâmico Mano Esse Marea aqui eu vou falar pra vocês Esse aqui tá top hein rapaziada Esse aqui vale a pena É Tá na oficina todo dia com ele rapaziada Olha aí mano Que sensacionation né mano Que sensacionation Vocês curtiu rapaziada Deixa nos comentários E mano Por fim agora E não menos importante Um carro que eu acho bacana demais Bora ver esse carro aí agora Bom rapaziada Esse aqui mano É a lenda rapaziada O omegão de manobras Mano Esse aqui é o mais top aí De todos né velho Olha aí mano Esse aqui pra mim Dos quatro Esse aqui é o meu preferido mano O omegazão de manobras aí ó Cê é louco Quatro tem linhazinha ainda Em cima Mano Que da hora rapaziada Que da hora Nossa mano Esse omegra aqui tá top hein Mano Eu vou colocar esses carros Todos aqui pra frente né mano Pra gente tirar aquela outra print né velho Olha aí ó Bora voltar aqui pra trás Aí pronto Eu vou deixar o omegra aqui No cantinho dele Pá Aí ó Bora pegar o voyagizero aí também Tá ligado Bonitinho Bora descer aqui Pera aí tá Aí agora Volta aqui pra trás Pronto Vou deixar aqui o voyagizão aqui também Pra gente tirar aquele printzão Maroto né rapaziada Vou pegar o maré aqui agora também ó Maréazão aí Vou pegar o bichão aí Aí o maré É a bicha Ué No carro já ia dando problema Já será rapaziada Mano Cê é louco Pesito carro já tinha dado problema Rapaziada Se enganar mano Olha aí Aí bora pegar aqui agora o vectra né mano Pô mas que o vectra tá destruído velho Nossa Vou pegar outro vectra aqui Porque esse aqui Ah não vectra Opa aí velho Não 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 Batemos no maré Já não vai prestar mais velho Já não presta mais esse maré Olha a bagaça que nós fizemos aqui agora Rapaziada Bora pegar aqui outro Outro vectra aqui também né Bom Pega um outro vectrão aí ó De manobra Pra colocar aqui do lado Pera aí Não massa não Pronto O vectrão ele tá inteiro aí agora Bora voltar aqui de novo com o maré Né Que o maré acabou batendo ali Pronto rapaziada Tá aí mano Aí mano Carros antigos aí né mano Alguns carros antigos né Outros nem tão antigos assim E populares aí brasileiros né mano O que que vocês tanto pedem aí ó No rebaixado Elite Brasil Rapaziada Cês curtiu mano Deixa aí nos comentários Certo Eu achei que ficou top demais Esses carros aí mano Se viesse pro Reb também Ia ser sensacional né Pra quem curte aí mano Carro antigo tá ligado Eu acho que esses carros aqui No Reb seria bem bacana né Rapaziada Olha aí mano O vectrão também aí ó Sensacionista né rapaziada Mano Esse aí foi o vídeo Se vocês gostou Deixa o like Tamo junto É nóis Abençoado